Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 263 do nosso podcast Renato Rebilo aqui como sempre abrindo alas para uma edição extraordinária. Estou gravando nesse domingo aqui porque surgiu uma oportunidade de falar com um dos principais atores do UFC 258 no último sábado. Falo do brasileiro Gilbert Bande, que fez a luta principal, lutou pelo cinturão dos meio-médios contra o campeão Camaro Único e acabou perdendo no terceiro round. Turinho, em primeiro lugar, como é que está fisicamente essa derrota? Tem alguma lesão? Seu olho estava bem fechado, né? Tem alguma coisa aí? Osso quebrado? Alguma coisa fora de lugar? Ou você está 100%? Graças a Deus, estou 100% também. Um pontozinho nesse olho esquerdo aqui, embaixo. E no olho direito aqui, um pouquinho no supercílio. Mas, por graça a Deus, eu sou Wolverine. O enxácio já está saindo. Vou botar o óculos de volta aqui. A mão direita, eu dei um hammer face nele uma hora ali, tipo aquela martelada que está doendo um pouquinho. Minha mão direita, bem meck nessa parte que está doendo um pouquinho. Estou com o ovo na canela ali. Uma hora a gente deu canela com canela ali, está aí um ovão ali. Mas, coisa de duas semanas está zerado aí. Graças a Deus, não tem nada grave nenhum. Osso quebrado, nada mais não. Superficial, né? Então, fisicamente, você está inteiro. Maravilha. Graças a Deus. Você disse na entrevista coletiva pós-luta que o que deu errado foi que as emoções tomaram conta do racional no momento em que você balançou o Usman, né? Eu estava imaginando aqui como deve ser difícil ser contido num momento de êxtase como esse, né? Na luta principal da sua vida, você vê o cara perdendo o controle da perna. O que deveria ter sido feito diferente naquele momento, se você pudesse voltar atrás? Ah, eu teria que manter o jogo ali. Eu teria que continuar cercando e não ir com tudo. Eu acho que tinha muita emoção envolvida ali na luta. Eu conheço o Camaro, a gente tem um clima bem quente, assim, sabe? De competição. O meu treinador, o Henry não estava... Tinha uma pressão a mais ali porque eu achei que eu controlei bastante. Mas naquela hora ali, tu acha que controla a pressão? Até dá merda. Quando dá merda que tu saiu do controle, tu viu que eu não estava certamente no controle. Então, eu achei que eu não estava 100% no controle. E na hora que eu tinha que me controlar, acabou que eu não controlei. E acabei meio indo muito, passando ponto ali da vontade. Comecei a jogar a mão de doido ali. E cansei um pouco porque joguei muita mão. Estava carregando muito. O que eu faria diferente agora, eu faria manter o jogo. Acertei ele, não tem problema. Continua, vamos continuar manter o jogo. Porque o jogo com ele, como ele tem uma envergadura muito maior que a minha, era mexer muito a cabeça porque ele só tem o jab, não tem mais nada. A mão dele não é tão dura assim. Você vê que ele me aceitou vários golpes ali por mim. Tipo, me nocauteou, mas depois do volume ali. Não foi uma mão que me nocauteou. Então, a estratégia está levinho no meu pé, meu irmão. Ele sai no pé, mexendo a cabeça e contra-golpeando. Mas quando eu tenho aquela mão ali, meu irmão, eu saio da estratégia e fui para arrancar a cabeça dele. É impressionante como até um momento positivo pode te desestabilizar numa luta, né? E a gente vê que esse esporte é muito mais mental do que se imagina. E talvez a maior virtude do Wisman seja essa, né? É óbvio que o cara é fisicamente muito prendado. Mas ele é um jogador de pôquer. Ele não mostra cansaço, dor, nem nada. Ele está sempre muito contido. Você acha que essa é a grande virtude dele? E como é interessante esse aspecto do jogo, que é difícil de se preparar, né? Eu acho. Muita gente fala que ele é forte pra caramba. Ele nem é forte. Mas não é tão forte assim, velho. Eu meti a mão pesada nele ali. Se eu continuasse no meu jogo inteligente fazendo aquilo ali, eu poderia ter ganho na luta. Mas não fui inteligente o suficiente. Eu acho que ele foi mais inteligente que eu. Mas muita gente fala, o cara é forte não, velho. O cara tem uma envergadura 13 centímetros maior que a minha. E, pô, comecei a deixar ele acertar o jab. O jab não é um golpe tão forte, mas é um golpe que vai descontundido. Então, o que aconteceu? Ele é forte, mas não é esse monstro todo, não. Mas, cara, é muito inteligente. Acho que a virtude dele é o que você falou aí. O bicho tem o poker face ali, sabe lidar no meio da pressão. Na real, tem essa maturidade, né? De disputar o cinturão, de ficar ali. Porra, cada luta ali, você vê que ele vem crescendo bastante. O do Taron Wooden foi um grande desafio mental pra ele. Depois, o Kobe Covita foi um grande desafio mental. Depois, trocou o ponente, pegou o Marjorie Dahl acima da luta. Então, isso é um crescimento mental, um amadurecimento muito grande que ele tá tendo. Eu acho que esse jogo mental ali, de ficar tranquilo no meio da tempestade ali, eu achava que eu tava muito bem nessa parte aí, mas eu vou ter que trabalhar mais nisso. O treino é diferente de o Lutal, obviamente, né? E por mais que vocês treinaram tanto, a Vera com Lula de 4 onças foi a primeira vez, né? Teve alguma coisa ali do Usman que você achou diferente de toda a experiência que você teve com ele? Achei. O que eu achei é que eu já dei umas clipadas ali no treino ali, e ele ia estar nas pernas que nem doido. E dessa vez ele não entrou. Me surpreendeu. Eu achava... O que eu achava na minha cabeça é que eu ia acertar uma mãozada nele ali, e que ele ia virar o wrestling. E eu sentava cheio de contravoto ali, meu irmão Chávez, de calcanhar mesmo, de guilhotina, embolando ali, dando aquele embolo que nem eu fiz no Demi ali, pra cair por cima. Eu tava com muito contra-golpe de jiu-jitsu ali, que mura, muita coisa ali engatilhada, e acabou que ele não entrou nas minhas pernas. Eu sabia que uma hora eu ia dar um knockdown, eu ia dar uma balançada nele, só que o que eu acho que isso me surpreendeu. Durinho, como processar essa derrota agora, né? Tem gente que sucumbe à tristeza e nunca mais volta a ser o mesmo, tem gente que volta mais forte ainda, eu sempre lembro do caso do Jó Saint-Pierre, né? Depois de perder pro Matt Hill. Você chorou bastante, deixou sua energia ali dentro do octógrafo, mas o que você tá falando do jogo agora, já é um sinal de querer encarar, de passar pra frente. Como você pretende encarar isso? Passar esse luto mais rápido possível? Já passou. Tem um ditado, né? Acho que tá até na Bíblia, que fala muito isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria veio pela manhã, e foi o que aconteceu. Eu fiquei triste a noite toda, porque chorei bastante. Falei com o Jacaré, passou lá no quarto pra me dar um abraço. Conversei e soltei tudo que eu queria soltar com o Daniel e com o Vicente, foram os dois que ficaram lá no quarto comigo. Hoje de manhã eu falei muito com o Vitor Belfort, me ligou, meu irmão. Jabafei muito com ele. Falei com minha esposa ontem, falei com ela hoje, falei com as crianças. Falei com o meu irmão mais velho, que é um maluco que sabe muito, e ele falou a mesma coisa. Ele falou, meu irmão, que ele é da Grumec aí no Brasil. Ele falou, meu irmão, quando a gente vai pra missão e a gente não tá equilibrado, a gente tá tranquilo, quando dá merda, a gente não consegue tomar a decisão correta. Mas quando a gente tá bem equilibrado, estudou bem a missão e quando a gente vai fazer a missão, mas a gente tá muito tranquilo, a gente estudou todas as possibilidades. E dá uma merda, a gente sabe o que tem que fazer. Ele falou, e quando, não foi que deu merda, mas foi quando você fez uma coisa boa, que você não conseguia aproveitar, então você vai ter que estudar isso tudo. Por que você não tava 100%? Por que você não tava tranquilo? Por que você queria acabar tanto com a luta assim? Aí é onde eu reflito agora. Por que eu queria acabar tanto com a luta assim? E não ficar triste. Na verdade, já mandei mensagem pro Dana White, já eu tô sem suspensão, eles fizeram todos os exames, eu tô sem nada. Não foi só um golpe que eu caí, foram uma sequência de golpes, então não sei quão grave é isso, eu vou ter que ir, eu vou no médico essa semana, semana que vem, vou tirar umas férias com a minha família, mas acabou a tristeza já. Pé no chão agora, não tem desculpa, o errado fui eu, eu que vacilei ali, perdi a oportunidade da minha vida, mas não acabou o mundo não, pelo contrário, agora eu vou voltar o mais rápido possível, quero só tirar os pontos aqui, lógico que eu vou no médico ver se a cabeça tá boa, tá tudo tranquilo, e vou voltar o mais rápido possível. Já mandei mensagem pro Dana, Dana, não sei ainda, vou no médico essa semana, mas final de abril, começo de maio, eu quero estar lutando, me dá qualquer um, me dá um Michael Kiesa, me dá qualquer um, que eu quero fazer, que nem você falou, que nem quando o Justin Pierre fez, um cara que tá muito claro na minha cabeça, foi o Rob Lawler, quando ele perdeu pro Johnny Hendricks, e depois, se eu não me engano, ele fez uma ou duas lutas rapidinho, e no mesmo ano, ele lutou contra o Johnny Hendricks, foi campeão, e, putz, é o que eu quero fazer agora, eu sei que dá pra ganhar do Camaro, faltou, como você falou, faltou detalhe, faltou inteligência, faltou um pouquinho de frieza na estratégia, mas dá pra ganhar, meu irmão, não é, dá pra ganhar, meu irmão, então, aquele cinturão tava tão perto, assim, a tristeza foi essa, o cinturão tava tão perto, escorreu, mas ele tava tão perto, que eu sei que dá pra buscar, então, eu só tô vendo de maneira positiva agora, vou descansar, vou recuperar, tô devendo umas férias com a minha família aí, então, vai ser umas duas, três semaninhas aí, com a família, meu irmão, tô devendo isso, pra minha esposa, pros meus filhos, a gente se abdica muito um do outro, por causa da luta, eu, putz, não levo as crianças pra escola, pra dormir um pouquinho mais, putz, às vezes tem que descansar, agora eu vou ficar com meus filhos, essas duas, três semanas, levar o moleque pra escola, todo dia, brincar com o moleque, o máximo que eu puder, ver se a gente pega um finalzinho de semana aí, algum hotel, alguma coisa, descanso, fico com a esposa, dou moral pra ela, mas daqui a umas três semanas, eu tô de volta treinando com tudo, que eu sei que dá pra ganhar mesmo, eu sei que dá pra ser campeão, sempre acreditei, mas agora eu vi que dá, então, porra, agora só começou, meu irmão, agora eu vou trabalhar mais duro ainda. Maravilha, só na próxima luta, você falou que é voltar logo em abril, né, tá se desenhando aí, o último vestido mais vital no reality show, The Ultimate Fighters, Kobe Covington versus Leon Edwards, pelo menos o Dona White disse que vai tentar casar, e aí sobram virtualmente três opções pra você, o Michael Chiesa, que você acabou de citar, Stephen Wonderboy Thompson, que é o quinto do ranking, e não podemos deixar de fora a possibilidade do Lobo, né, o Hans Atkimaev, que vai voltar, teve um perrengue agora, o empresário dele disse que o cara quase morreu, mas tá se recuperando, é o décimo quinto do ranking, tá longe de você, porém, entretanto, todavia, tem o hype, né, é o cara comercial do momento, ninguém ficaria chocado se o UFC propusesse isso, se você pudesse escolher assim, a decisão é sua, qual que você acha mais interessante? pra me jogar direto, o que eu quero agora, eu quero fazer uma, eu acho que uma luta não vai me jogar de volta, mesmo se for, mesmo eu ganhando do camisar agora, não vai me jogar de volta, eu acho que vão ter que ser duas, talvez três lutas, porque, o que que vai acontecer, do jeito que você falou, a próxima deve ser Camaro e mais Vidal, certo, deve ser a número um, e daí, o vencedor de Camaro e mais Vidal, deve lutar contra o vencedor, do Colby, contra o Leon Edwards, então, vou ter que fazer, eu acho que vou ter que fazer duas, três lutas aí, mais ou menos isso, a não ser que eu vá lá e mate os dois primeiros, que vou botar na minha frente, eu já volto. Durinho, outra possibilidade aqui, que veio na cabeça, Nate Diaz, tá querendo uma luta com 77. Pô, vou matar ele, duvido, eu te falo agora, eu duvido, ele aceitar essa luta comigo, eu duvido, que eu já bati vários camaradas de treinamento dele, Nate J. Shields, aquele molequinho do Bellator lá, que só perde lá, o E.J. Algasão, já bati nele, já ganhei do Kron, ele me conhece, ele sabe quem eu sou, eu duvido, eu aceito amanhã, eu luto com ele, mas eu duvido que ele aceita, mas seria mais com que esse, ou um one boy agora, pra mim, pra fazer, o one boy é um cara mais duro, mas me joga lá pra cima de novo, o mais com que esse, eu vou ter que fazer outra luta, como eu tenho tempo, como eu acho que tá desenhado, as duas próximas, defesa de cinturão, Camaro contra mais Vidal, depois Camaro contra, ganhando mais Vidal, vai ser contra Leon Webers ou Kobe, eu vou ter que fazer duas lutas, qualquer um desses três aí, na verdade, eu acho que essa, e o one boy, ainda faria um pouco mais sentido, mas o Kanzá tem tanto nome, que, putz, eu pegaria, qualquer um desses três aí. pra terminar rapidinho, três perguntas aqui, dos nossos membros do sexto round, se puder responder rápido, o Rudolf Kepler pergunta, o que o Osmond falou pra você, na hora que vocês se abraçaram, e aí eu complemento, é possível, restabelecer uma relação, depois de uma experiência, tão emotiva, como essa? Ah, é possível sim, eu gosto dele, eu sei que, eu sei que, ele teve que botar um pouquinho mais de raiva ali na situação, ele é aquele cara que é, que tem que ter, só um pouquinho de competição, tem que ter, toda a luta dele teve isso, se você perceber, mas eu sei que é do jogo ali, na real, eu não tenho sentimento nenhum contra o Camaro, eu acho que eu vacilei, eu cometi erros, ele teve os acessos dele, mas meus erros foram mais graves, então a culpa é minha, então pra mim, ele falou que me ama ali muito, que sempre gostou de mim, que pra eu não levar drama de academia nenhum, que ele continua me respeitando, que ele não vai falar nada mal sobre mim, que eu vou continuar na luta, que eu fui o cara mais duro que ele lutou até hoje, gosto de falar, que eu fui o cara mais duro que ele lutou até hoje, e que ele sabia que a luta ia ser dura, então eu tenho total respeito por esse cara, eu já falei isso, parece clichê, mas todo cara que entra no octagon e luta, eu tenho respeito, pode ser o Colby, fala um monte de merda, mas o cara entra lá e sai na mão, dá o máximo dele, e é um esporte muito difícil, é um esporte que, meu irmão, perde peso, porra, não ganha tanto no começo, tanto chegar no UFC, é uma guerra, depois que chega, é uma guerra, pra pegar os quatro, cinco primeiros contratos, pra tu começar finalmente a fazer um pouco de grana, então os caras que estão lá no topo aí, que eu estou lutando, eu respeito cada um deles. Odurinho, aproveitar a oportunidade, tem alguma mensagem que você poderia mandar pro Rodolfo Vieira, que é um cara que vem do seu mundo, né, foi um fenômeno, né, do jiu-jitsu, um dos maiores, talvez a maior conversão, a maior migração que a gente viu na última década, cara campeão absoluto, né, e teve uma noite muito, muito dura, mas o Rodolfo é um cara que está no quarto ano de MMA dele ainda, né, então é um esporte muito complexo, muito multifacetado, e tem um choque como esse no início, o que você poderia dizer pra ele? Eu acho que foi uma derrota bem difícil ali, bem frustrante pra ele, mas eu acho que nada acontece só na luta, sabe, tipo, ah, só deu errado aqui, não, já tem muita coisa dando errado, então eu acho que ele tem que sim fazer uma análise na carreira dele, no treinamento dele, ele é um cara que tem um jiu-jitsu de altíssimo nível, o cara que já, eu já dei uns 30 treinos com o Rodolfo, assim, 29 desses treinos, eu não gosto de nem respirar, o bicho me amassava, a última vez que a gente treinou, eu treinei bem com ele, e eu falei com ele, pô, teu jiu-jitsu não está daquele jeito não, velho, tem que vir aqui mais pra, mais pra pé da gente, tem o Wagner Rocha aqui, tem o Cyborg, tem a galera, e ele falou que em Orlando não tinha um treino tão forte assim de jiu-jitsu, então, o que eu acho da minha experiência, é o Demian Maia fez, o que eu tive que fazer, tem que resgatar a sua raiz, o jiu-jitsu do cara tem que ficar afiado, o Rodolfo, com o jiu-jitsu afiado, ele mata esse cara aqui, porque ele finalizou ele, ele mata esse cara, mas eu acho que a cabeça dele não estava lá, eu acho que o Rodolfo estava frustrado, ele fez uma luta de jiu-jitsu, contra o Kainan Duarte, tempinho atrás, que eu acho que afetou muito o psicológico dele, mas eu acho que a resposta pra isso aí é resgatar o jiu-jitsu, se eu tiver que dar um conselho pro Rodolfo, Rodolfo, vamos resgatar esse jiu-jitsu, meu irmão, vai armar um time bom aí, vamos fazer um camp de jiu-jitsu, vamos ficar, meu irmão, focado no jiu-jitsu, tem que trazer essa raiz de volta, daí tudo se encaixa, daí a trocação vai encaixar, porque o cara sabe que quando ele põe pra baixo, ele vai dominar, então daí ele começa a soltar na trocação, tem ruim, põe pra baixo e amassa, então a sua raiz, esse, esse, o cara é pôr Rodolfo, mas pra qualquer cara que entende MMA, qualquer cara que está crescendo em uma empresa grande, a sua raiz tem que estar forte, se a sua raiz é o jiu-jitsu, deixa o jiu-jitsu afiado, Renatão, se a raiz é jornalismo, se é YouTube, deixa forte, que tudo vai ficar alimentado, mas o seu ponto forte tem que estar afiado, demais. Maravilha, o Matheus Camargo de Oliveira pergunta, o quanto o Henry, faltou muito o Henry no seu córner, ele fez falta pra você? Ah, se eu falar que não, é mentira, se eu falar que não fez falta, é mentira, fez falta, o Henry, meu irmão falou isso também, meu irmão falou, pô, eu já tive que ir pra missão da Gromec, meu irmão, tipo um nevcio aí, da Marília, da Gromec, o grupo de mergulhador de resgate, então, é tipo um nevcio, dá merda aí, vem pirata aí, assaltaram o barco, dá um monte de merda ali, o meu irmão, ele falou, tem vezes que o capitão não vai, e o nego fica meio, tipo, a missão não sai, como poderia ter saído, então, eu entendo, eu respeito o Henry não ter ido, a gente conversou bastante sobre isso, eu achei que ia ficar tranquilo, mas, fez falta assim, eu não prometi, a referência, fez falta, o cara dá uns comandos na hora certa, é comandante, é capitão, é pai, é professor, o cara dá um comando na hora certa, que pum, se traz de volta para o jogo, se ele me visse, swingando que nem um maluco ali, jogando um golpe para matar, ele ia falar, é para meu irmão, volta para a luta, para de doideira, eu opa, volta, eu ia voltar, outra pessoa falando, não fez o efeito que o Henry faria, não sei se eu estou sendo claro, mas, o Henry fez falta para caramba, a gente vê como é que a carreira do Mike Tyson, foi depois da morte do Saul de Amato, você tem o seu norte, a referência, muito importante, para terminar Durinho, o Pedro Campello pergunta, você acha que os fãs estão mais compreensivos em derrotas importantes de lutadores brasileiros, porque a gente sabe que as críticas sociais podem ser muito cruéis em momentos delicados como esse, e é claro que vai da sua postura de você filtrar o que vem até você, de você se deixar abalar ou não, mas, mesmo assim, há muita gente que está ficando ao mesmo tempo, né? Ah, então, eu não me ligo muito nisso não, eu me ligo na crítica que me importa, se, porra, se meu irmão falou para mim, meu irmão luto mal pra caralho, isso aí eu ia ficar mal, mas eu ia entender, mas, porra, as pessoas que gostam de mim entenderam, falam, porra, você tentou, você lutou pra caralho, então, todas as pessoas, todas as críticas, que realmente fazem a diferença para mim, foram boas, e isso me deixa mais tranquilo, e até a torcida mesmo, eu já não sou de ver tanto comentário, que, na real, graças a Deus, a minha mídia social está crescendo bastante, não dá para ler tudo, nem se eu quiser, mas a maioria que eu li, a galera está, meu irmão, gostou, que eu lutei pra caralho, que eu dei meu máximo, que eu, porra, morri lá em cima, eu fiz, eu fiz o que eu valia que ia fazer, ou eu vou pegar o cinturão, ou eu vou morrer tentando, morri no meio do caminho ali, mas, tentei, quase acabei, mas, faltou um pouquinho de frieza, de inteligência, de autocontrole, e eu vou trabalhar nisso, então, eu não tenho quem reclamar não, a crítica que eu tive até agora, foi muito boa, já liguei para o Dana, já falei, já mandei mensagem para o Dana, já pedi, ele já falou amarradão, quando eu estiver pronto, vai me botar lá, então, o negativo, foi eu que fiz, sabe, tipo, o que os críticos estão falando aí, eu nem vi, sendo bem sincero, mas, quem fez alguma coisa negativa, para mim mesmo, foi eu, e eu sei exatamente o que eu fiz, eu vou corrigir muito, para nunca mais fazer isso. Durinho, muito obrigado aí, pelo seu tempo, pela gentileza de falar com a gente, não é falar comigo, falar com o público também, eu sou apenas um intermediário, mas, e parabéns pela postura, né, de você encarar dessa forma, de estar tentando botar esse luto para trás, não é fácil, não é o que você queria, mas, é bem bacana, né, você está batendo de frente aí, com o problema, bom voo aí, para casa, bom retorno, curta aí essas semanas com a família, e já já você está de volta. valeu Renatão, obrigado irmão, valeu a galera do sexto round aí, meu irmão, eu assisti direto, de vez em quando, quando eu dou o vídeo de comentário da galera lá, pode me xingar, se quiser me xingar, a hora é essa. tamo junto, não foi dessa vez, mas meu irmão, não vou parar não, meu irmão, tenho muita, muita gasolina para queimar aqui ainda, acredito que vai dar para ser campeão, e vou trabalhar triplicado mesmo, até eu trazer aquilo ali, eu morrei de novo no meio do caminho, mas, com esse aprendizado aí, eu acho que eu vou, a próxima eu vou trazer, então, brigadão, Renatão, galera do sexto round aí, tamo junto. E faz um merchanzinho para o teu canal no YouTube, pô, o conteúdo produzindo direto. Vai rolar, tá botando conteúdo lá, já trabalhei com moleque, tô fechando com moleque bom, que vai entrar legenda, mas, essa semana eu vou soltar vídeo português, para a galera aí, vou botar um vídeozão português lá, me abrindo mesmo, falando, lendo as respostas da galera lá, as perguntas, vou fazer conteúdo em português, tamo junto, Renatão. Valeu, irmão, abraço, boa viagem para você, cara. Tamo junto, valeu. It's all over!